Por causa de você, eu descobri que eu não podia ser feliz Contigo eu aprendi que quando a gente quer, amar pode dar certo Por causa de você, eu tive dores, a dores, o prazer Somei as emoções, trocando as sensações, de gostos e desejos Por causa de você, às vezes eu chorei, do medo desatim, já provei Você abriu a porta pra ilusão entrar, falando de um tesouro fácil de encontrar Por causa de você, o mundo faz sentido, o meu melhor segredo, eu tive até o ouvido Amor, eu descobri que gosto tanto de você, quanto eu gosto de mim Vida, vida, virou a rota, tirou e você chegou na minha vida Vida, vida, virou a rota, tirou e você chegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não me arrependi de amar você